Fala pessoal, tudo bem? Prater Magog por aqui e hoje nós vamos falar sobre duas experiências muito interessantes para serem feitas, tá? E assim, os resultados vindo delas são diversos. Eu vou falar um pouco da natureza, desse tipo de prática, dos possíveis resultados que você pode ter, inclusive, aqueles que colocarem em prática depois poderão me enviar também os seus resultados dentro daquela prática. Vamos começar pelo seguinte, o objetivo desta prática, dessa experiência que eu vou propor para você que está assistindo aí, é para que você aprenda a se conectar com determinadas forças, com determinados arquétipos, com determinadas entidades que você queira chamar aí. Entretanto, eu sempre bato muito na tecla, por aqui também, uma abertura que o Crowley coloca no Liberó, onde ele diz o seguinte, que caminhos, neste livro, ele fala no caso do Liberó, neste livro é falado de caminhos, é falado de sefiras, é falado de espíritos, é falado de diversos termos desse universo espiritual aí, que podem existir ou não. Mas o importante é que, fazendo determinadas práticas, determinados resultados se sucedem. Ou seja, fazendo determinadas coisas, determinados resultados parecem vir à tona ou aparecer. E é esse o nosso objetivo aqui com estas práticas. Eu vou contar, então, para vocês, dois modos que eu acredito que, para quem está começando, possa ser uma coisa mais simples. Ao mesmo tempo, lembre-se, nem sempre porque é simples, é fácil. Tá legal? Então, o que nós vamos abordar aqui hoje? Vocês sabem que eu sempre comento sobre a importância da imaginação e da concentração. Se nós falarmos no tripé mágico, vocês já viram eu falar aqui também que, para mim, dentro da formação mágico-mística, eu acho fundamental que uma pessoa aprenda técnicas, a desenvolver o máximo que ela puder. Sua imaginação, sua concentração e sua força de vontade. Esse tripé mágico eu vou deixar para outro vídeo. Nesta experiência, em particular, nós vamos utilizar muito da imaginação e muito da concentração mental. Tá legal? Agora, pontos importantes. O conceito que nós, dentro dos estudos do ocultismo, dentro das práticas espirituais, temos, com relação ao termo imaginação, não confunda imaginação com acântasia ou fantasia. Não confunda um devaneio de pensamentos com estar imaginando. Para o iniciado, para o praticante sério, imaginar é o mesmo que ver, é criar. É imagem em ação. Então, ele está criando um cenário, um lugar, uma situação. Tá bom? Nós não vamos entrar aqui naqueles termos mais modernos, que é o de visualização criativa, pensamento, x, y, z. Não. No momento, o que eu vou pedir para você é que você entenda que este exercício, esta prática, o objetivo dela é te conectar com determinada força. Tá bom? Para esta prática, em especial, nós vamos utilizar as cartas do tarô. Ah, Magog, mas qual tarô você utiliza? Eu utilizo o tarô de Tote. Já há uma longa data aí, tá? Eu gosto muito do tarô de Tote, pelas imagens, pelas coisas que remetem, os símbolos, os mistérios que ali tem, né, dentro da filosofia telêmica, dentro dos aspectos mágicos telêmicos, né? Então, eu tenho um carinho maior por este tarô. Entretanto, se você gosta de outro baralho, outro tarô, outras cartas, você também poderá fazer com essas cartas. Entende? Então, este é o importante. Então, eu vou falar do tarô de Tote, vou falar algumas coisinhas bem rápidas aqui, porque isso aqui não é uma aula de tarô. E você vai entender meu objetivo. Então, vamos lá. Nós temos dentro das cartas do tarô de Tote os arcanos maiores. Dentro dos arcanos maiores, nós vamos ter lá, vou falar bem rapidinho, viu, pessoal? Olha só, nós temos aí 22 arcanos maiores e 56 menores. Vamos falar dos maiores. Dos 22 arcanos maiores, nós vamos ver aí que é a jornada de uma vida de uma pessoa, o que nós chamamos, o que Joseph Campbell chamou também, de a jornada do herói. Ou seja, todo mundo, de uma forma ou de outra, experiencia essas etapas da vida de um herói, que aí é uma história muito maior e quem tiver interesse, se vocês quiserem ver um vídeo sobre isso, é só eu marcar e depois comentar para que eu fale sobre a jornada do herói dentro do caminho espiritual, dentro do caminho mágico. Muito bem, dentro dessa jornada que se vive aí dentro do tarô nos arcanos maiores, nós vamos ter ali a primeira carta, né, é o zero, o louco, tá? Depois nós vamos ter o mago, número um, sacerdotisa, número dois, imperatriz, três, imperador, quatro, hierofante, cinco, zamante, seis, o carro, sete, oito, a justiça ou o ajustamento, né? Tudo bem, entendendo isso, daí você pesquisa se você tiver interesse, se você já conhece o tarô, vai estar familiarizado com esses termos aí. O que nós vamos fazer então? Cada carta possui os seus aspectos de ação e seus aspectos ocultos, o que nós poderíamos falar de seus poderes particulares. Ou seja, no louco, na carta número zero, ela tem suas virtudes, suas características, seus potenciais, seus poderes característicos. Então, essa é a carta do louco. Na carta um, na carta do mago, o mago é aquele que tem a iniciativa, o número um, o início, a ação, o entrar em movimento, o entrar em ação, em tomar uma atitude. Esta é uma característica da carta do mago. Você vai entender onde eu vou querer chegar. Na carta número dois, você vai ter a contraparte do mago, que é a sacerdotisa. Enquanto o mago tem o aspecto do bastão e da ação, da atividade e da vontade, a sacerdotisa vai ter a representação do cálice, da recepção, da compreensão, da sensibilidade, das emoções em especial, do aspecto aí de mãe. Muito bem. No terceira carta, nós vamos ter a imperatriz, que é um aspecto passivo-ativo. É um aspecto da mulher, o aspecto feminino, mas ainda assim, contraparte do imperador, que é o símbolo da vontade, um símbolo da ação, um símbolo do reino, do domínio. Tanto é que é uma carta do imperador, a quatro, regida por Ares. Então, isto é importante que você compreenda. Ah, Magó, que você vai falar dos 22? Não, não, não. Vou explicar de uma maneira bem simples. Vamos dizer, vamos entendendo aqui, que de repente você seja uma pessoa que tem muitas ideias. É um cara, sim, que tem muitas ideias, uma pessoa que tem muitos pensamentos para legais, tá? No mundo particular, na sua vida, no seu trabalho, né? Você quer crescer profissionalmente, você tem muitas ideias para colocar em prática, só que tem um problema. Você é aquele cara que tem muitas ideias, mas de ideias não produzem resultados, se não forem colocadas em ação. Então, qual é a carta que eu citei que ela tem a característica da ação? O Mago, o que toma a iniciativa, a carta número um. Então, dessa carta, são essas forças, este arquétipo, que você tem que trazer, tem que invocar para dentro da sua psique, para dentro do seu universo particular. Esta força, ela tem que ser colocada em atividade, porque você pode entender que aquilo está vindo de fora para dentro, mas também pode entender que, na verdade, você, ao fazer o que eu vou ensinar, pode estar ativando aspectos da tua mente inconsciente, aspectos da tua personalidade, aspectos do seu cérebro, como você queira entender. Mas o Mago, ele possui um conjunto de símbolos e correlações que têm a ver com isso. Atitude, mó amassa, ação. Entende? Então, é importante para você que tem muitas ideias, mas não começa nada. Entende? Então, é importante que você compreenda isso. Agora, eu vou falar uma segunda situação. Vamos dizer que você seja uma pessoa que tem aí muita atitude, porque aconteceu muitas coisas na sua vida. Então, você é uma pessoa proativa, sempre está em ação, sempre está trabalhando, sempre se movimentando. Só que você tem dificuldade de lidar com as pessoas. Dificuldade em ter empatia pelas pessoas. Dificuldade para sentir-se, colocar no lugar das pessoas. De repente, uma sensibilidade até para a arte mesmo, né? Talvez você não veja graça nenhuma em muitas coisas aí que as pessoas vejam graça. E talvez você tenha uma desconexão emocional com os seus filhos, com a sua esposa, com a namorada, os pais, em especial a mãe aí. Aí fala, poxa, Mago, mas esses aspectos... Pois é. Eu não vou entrar no mérito aqui hoje, mas esses pequenos detalhes aí, no caso, já que é detalhe, né? Essas pequenas pedras, esses pedregulhos, são os que te fazem tropeçar. São os que te fazem, de repente, querer pular montanhas, mas está caindo em pedregulho, como eu tenho outro vídeo aqui no canal, aqui no Instagram também, falando sobre isso. Sobre não querer pular montanhas e aprender a olhar para os pedregulhos. Por quê? Como que isso pode te ferir? Às vezes você está conquistando um monte de lado aí, seja dos estudos, profissional e tudo mais, mas não consegue se conectar com as pessoas, não consegue desenvolver um relacionamento, não consegue sentir se uma pessoa realmente gosta de você, se a pessoa está bem contigo. Bom, as energias da sacerdotisa, né? São as energias que regem isso daí também. Quando eu falo também, é primeiro para quem não é um idiota, né? É falar, mas ele é reducionista, ele reduziu demais a carta. É óbvio. Nós estamos aqui em rede social, nós estamos aqui numa plataforma que não me permite ficar por horas falando de uma única carta. Então, primeira parte do exercício. Conhecer as cartas, né? Conhecer as cartas do teu tarô, do seu baralho, ou da sua forma e do que você vai trabalhar. As características da personalidade, as vibrações daquilo ali, tá? O que aquilo ali rege, o que aquilo ali trabalha dentro do aspecto ali do tarô, de toda a simbologia e tudo mais. Então, esse é o primeiro elemento. E é claro que conforme você for estudando o tarô, outras artes aí, você vai aprender um pouco sobre a regência do planeta na carta, a regência dos elementos na carta, tem outros elementos que você pode aprender, tá bom? Então, o primeiro passo é estudar a carta que você quer trabalhar. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Então, vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa que toma muita iniciativa, mas não tem ideias, né? Não é um cara muito criativo, uma pessoa muito criativa. Tá querendo melhorar a sua questão aí de estudo, tá querendo melhorar a sua questão de criatividade. Você vai pesquisar e ver qual carta tem essa regência preferencialmente e vai pegá-la. Tá legal? Duas formas básicas. Aí, se eu me lembrar a terceira aqui, eu já jogo aqui, o vídeo começa de um jeito, mas aqui não tem muito roteiro, não tem muito script. Então, eu vou falando aí um pouco pra vocês o que vem à mente, tá bom? Muito bem. Você escolheu a sua carta, o que você vai fazer? Vai tirar aí um dia, dois, três, quatro, pra estudá-la o máximo que você puder. Quando eu falo estudar, é olhar pra ela, ver as cores que elas se relacionam, ver as alturas, os elementos que compõem. Então, por exemplo, essa carta aqui, essa daqui, é o Diabo no Tarot, tá? No caso, aqui é o Arcano 15. Então, pra vocês entenderem aqui, tá bom? Então, ela tem várias coisas aqui, tem o Bode, aqui o Bode de Mendes, aqui você tem, né, vários símbolos dentro desta carta. Então, o que você deveria fazer? Pegou a carta, vai olhar vários elementos, desde cores, os símbolos relacionados, se ela tem alguma regência planetária, uma regência elemental, tá bom? No caso, os Arcanos Menores, tá bom? Então, você vai estudar essas cartas aí. Um dia, dois, três, quatro, o quanto você sentir, né, dentro aí de você, que você tá realmente conhecendo a carta. Aí você vai me falar, Mangora, que é aquele papo lá no começo, de imaginação e concentração? Pois é. Você vai perceber que você tá com a carta na frente, tirou ela da tua frente, e às vezes você não lembra a imagem que você acabou de ver. já demonstra o pedregulho aí. Eu tenho probleminha. Tem que ser trabalhado isso. Claro que com o tempo vai melhorando. Mas tá aí, rituais como o ritual menor do pentagrama, e outras coisas que eu falo por aqui, eu sempre digo, falo, cara, às vezes esses trabalhos aí fortalecem tua imaginação, tua vontade, a vibração dos nomes divinos, pra você entrar em estados alterados de consciência. Então trabalha muita coisa. Então você pegou a carta lá, memorizou a carta o melhor que você pode, um dia, dois, três, uma primeira vez eu posso fazer? Pode fazer. Terá resultado proporcional à sua habilidade de se concentrar. Tá legal? Muito bem. Eu separei aqui pra vocês, da caixa de Pandora, um outro, no caso, um outro arcano aí. O universo. Não sei se vai dar pra ver bem aí e tal. Olha o quanto de elementos, a luz talvez vai atrapalhar um pouquinho, tá? Mas olha o quanto de elementos, no caso aqui, que você vai ter numa carta dessa, num arcano desse. Tá bom? Então, essa aqui é a carta 20, o universo. E tem uma carta cuja qual eu sou extremamente apaixonado. Que é a carta aqui, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Esse é um quadro da caixa de Pandora, então pra quem quiser adquirir depois, também pode ter. Esse é bem maior do que aquele anterior que eu mostrei, vocês perceberam? Essa carta aqui é a muxúria, o tesão, aqui nós vamos ver Bábalon aqui, cavalgando a besta, o Térion. Tem todo um simbolismo aí pra quem é da linha telêmica, né? Então, pra vocês entenderem aí. Muito bem. Olha só o que você vai fazer. A primeira das coisas que você pode fazer é fazer algumas respirações profundas aí durante uns cinco minutos. Quem conhece Pranayama, faça Pranayama, tá? Mas quem não conhece, vai fazer algumas respirações profundas, como por exemplo, puxa quatro, prende quatro, solta quatro, e prende quatro. Nós diríamos o seguinte, quatro segundos você vai inspirar, quatro segundos você vai reter, quatro segundos você vai soltar, e quatro segundos você vai reter novamente. Isto é um ciclo. Muito bem. Feito um ciclo, eu quero que você faça pelo menos dez ciclos desse. Então, fez tudo isso, um. Faz tudo de novo, dois. Qual o objetivo disso? Sintonizar sua respiração, sua batida do coração e sua concentração. Agora, mas eu posso fazer cinco pra relaxar? Eu já tenho o hábito de meditar e tal? Pode. Mas caso você esteja começando, faça o mínimo. Então, aí, cinco minutinhos, dez minutinhos, pronto. Entrou no estado que eu preciso. Agora, eu quero que você, primeiro, você estudou. Segundo, você relaxou. Terceiro, eu quero que você imagine a carta na sua frente. Então, no caso, sei lá, esta carta aqui, que é o Arcano 11, tá bom? Eu quero que você visualize visualize essa carta, visualizar mesmo. Lembra que eu falei da imaginação? E vai manter ela na sua mente ali, tá? Um quadro mental, como se fosse uma porta. Imagine que essa mesma carta é uma porta. Eu quero que você vá até essa porta, né? e abra essa porta. E aí, entre por onde a sua imaginação te levar. Eu quero que você, depois disso, tá? Na hora que você acabar, que eu vou ensinar na hora que acabar, você tome nota de todas as impressões. O que são as impressões? As ideias que te vieram à mente, os sentimentos que brotaram, a vontade que brotou, as lembranças que vieram à tona. Tudo isso é importante que você tome nota após a prática, após o exercício. Entende? Então, depois de fazer essa experiência, por aí uns 10 minutos, deixe ali sua mente, vá caminhando, vá deixando a mente, por si só, trazer à tona alguns símbolos, algumas coisas. Tome nota, porque depois ao estudar sobre a carta, o mais interessante é que às vezes vem muita coisa que você descobre sobre a carta que tinha relação, mas que você não se lembra de ter estudado. E, eu vou te dizer, não é incomum você não ter estudado ali, de alguma forma ou de outra, aspectos do arquétipo, de uma força, seja o que for, vir à tona e você, de maneira inconsciente, trazer à tona um simbolismo que você até desconhecia. Magog, essa prática aí, eu vou precisar trabalhar a imaginação, a concentração para ver a porta, para ver a imagem o mais vívida possível. Tem pessoas que gostam não de imaginar uma porta, imaginar como se fosse uma cortina, que dos dois lados, uma cortina dupla, tá? Onde ela passa o braço e faz assim. e ali começa a experiência, a jornada dela, tá bom? Quem é de ordem, quem vem de alguns estudos aí, vai reconhecer esse tipo de prática, essa experiência, rapidamente, tá? Essa viagem aí, tá bom? Mas aqui, eu estou falando para você, que está querendo trabalhar algumas coisas na sua personalidade, melhorar, desenvolver ou atrair essa força, tá bom? É uma prática simples, mas que também pode ter muito resultado. Como você vai acabar com essa prática? Quando der lá seus 5, 10 minutos, você vai visualizar novamente, você andando em direção a essa porta, saindo dela e fechando essa porta. Muito bem. Termina, volta devagarzinho, pega seu papel aí e dá nota, símbolos principais, o que te veio na mente, sentimento, coisa que eu já disse aqui, pronto, tá feito a prática. Certo? Muito bem. Segunda forma de trabalhar e essa, possivelmente, você ache mais simples de certa forma. Qual que é? É você colocar no seu altar, se você já tiver, a imagem que você quer trabalhar da sua personalidade aí. Então, lembra que eu falei do rapaz que tem muitas ideias, mas não tem iniciativa, por exemplo? Ele pode colocar uma imagem do arcano do mago. Então, ele vai colocar ali no arcano do mago. Ele vai ver qual o elemento que rege, qual a cor, acende uma vela ali, um incenso, vai sentar ali na frente daquela imagem do mago e vai visualizar também, tá bom? As características do mago na sua vida, tá bom? Vai trazer pra ele aspectos do mago. Atitude, vontade, ação, busca, iniciativa, tá? Então, ele vai pedir pra que o mago trabalhe, desperte dentro dele essas virtudes, essas características, essas qualidades da alma. Entende? Então, você pode trabalhar com essa carta aí, inclusive, por sete dias, por exemplo, fazer um ciclo de sete dias. Magoga, eu posso trabalhar os 22 arcanos durante 22 dias do mês? Pode, sem problema nenhum. Faça um arcano por dia, no final de cada prática dessa, tome nota das tuas impressões, né? Então, começa lá no louco, no zero, que é o todo potencial, passa pelo mago, vai pra sacerdotisa, pela imperatriz, faz tudo trajetória da carta em questão. Você pode criar, inclusive, uma invocação pessoal. Então, eu, fulano de tal, invoco as forças e os poderes, né? da sacerdotisa, do mago, da imperatriz, do hierofante, né? Trago pra minha vida essa energia, desperta em mim esse arquétipo, essa força espiritual. E ali, você pode, também, neste mesmo altar, manter ali o seu incenso, né? A carta na sua frente. Magoga, tem que ser esse daí da caixa da Pandora? Tem que ser grande assim? Olha, é aquela coisa, se você tem ali maior pra você poder olhar, visualizar, já que você vai colocar uma vela na frente, vai ficar olhando pra isso daí. Se você quiser ter maior, ótimo. Se você não quiser, usa a sua carta mesmo, né? Se você tem um baralho aí, você quer atrair uma característica deste teu baralho, você pode usar ele menorzinho também, tem problema. Se você quiser deixar um copo d'água ali enquanto faz a prática, também é interessante. Terminando a prática, toma essa água aí como se fosse uma eucaristia, como se fosse um sinal de término deste trabalho. Agradece, né? E toma suas notas aí do como foi pra você, os resultados, e comece a observar no seu dia a dia essa alteração de características, de qualidades, da personalidade, e ver como isso pode ser positivo na tua vida. Então, essa é uma das formas de se trabalhar com os arcanos do tarot. Eu poderia falar também das runas, utilizando como portais, como viagens dos espíritos, como scrying, outras maneiras de se trabalhar. Mas não é o objetivo do vídeo aqui. Eu espero que realmente você possa ter alguma utilidade na sua vida aí ou na vida de alguém que você queira ajudar. Então, você pode trabalhar tanto com o tarot como com outras cartas aí. Ficou alguma dúvida? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha, por favor, aí pra que outra pessoa possa saber disso também, possa trabalhar. Principalmente, a pessoa descobrir se funciona ou não, né? Falar que funciona ou não funciona sem colocar em prática é complicado. Então, vai lá, tenta, trabalha isso daí. De repente, ó, Magog, eu tô querendo trabalhar as questões de sorte, né? De negócio, de prosperidade. Temos aí o 10 de ouros, né? Dentro do tarot também. Se não conhece, vai pesquisar. E também nós temos aí a Roda da Fortuna, regida por Júpiter, a carta aí de número 10. Então, você pode trabalhar com ela também, entendeu? Quer trabalhar as questões amorosas? Outra carta. Quer trabalhar as questões de proteção? Outra carta. Então, dá pra se trabalhar dessa maneira. E lembrando que o Crowley comentou, o tarot é vivo. E o Fratregói até escreveu aí um tratado chamado Templo Vivente, que é uma frase do Crowley também. Então, eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, pergunta. Se eu puder ajudar aí dentro das minhas condições, capacidades, disponibilidade, eu respondo sempre que possível. Tá legal? Então, eu fico por aqui. Eu sou o Frater Magog, amor é a lei e amor sob vontade. Música 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 Música